Olá, eu sou o Pastor Lucinho. Obrigado por se juntar a nós aqui no Glorify, em nosso caminho para a Páscoa. Hoje é o dia depois do Domingo de Ramos, um dia significativo no calendário judaico, na preparação para a Páscoa. A Bíblia nos diz que quando Jesus percorreu o caminho até Jerusalém, era a época da Festa dos Pães Asmos. Esta festa em particular comemora a saída rápida e no meio da noite dos israelitas do Egito, que não tiveram tempo de acrescentar fermento ao seu pão. Mas há algo muito mais significativo por trás dessa festa e deste fermento. Vejam, a levedura ou o fermento é um símbolo do pecado. No início dessa festa, pai judeu em todas as famílias escondia o fermento pela casa. A família saía da casa e o filho mais velho era enviado para encontrar e remover cada traço de levedura. Esta era uma tarefa minuciosa e árdua e aponta para a dificuldade de remover o pecado de nossa vida. Isso significava um tempo de reflexão e arrependimento, um tempo de limpeza profunda. Como sempre, Jesus estava cumprindo cada letra da lei e cada palavra de profecia. Tudo o que ele fez foi completamente intencional, revelando a plenitude de quem ele era e é. Nesse dia, quando o filho primogênito de cada família estava retirando o fermento de sua casa, encontramos Jesus na casa de seu pai, o templo de onde ele expulsou os comerciantes. Ele estava limpando o pecado da casa de seu pai. Ouça este relato do Evangelho de João, capítulo 2. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um arrasoague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Lembraram-se dos seus discípulos de que estava escrito, O zelo da tua casa me consumirá. Vemos também outro relato em Mateus que diz, Está escrito, A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Assim como Jesus limpou a casa de seu pai para torná-la um lugar de santidade e de cura, Assim também nós entendemos que nosso tempo é dele e que nosso coração é um lar para a santidade e a cura de Deus. No Salmo 51, Davi orou, Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Façamos nós também essa oração hoje. Deus é tão misericordioso que nos perdoa de nossos pecados e destrói qualquer registro de nossas transgressões. Que nossa oração seja para que ele crie em nós um coração puro, Um lugar onde ele possa residir em toda a sua santidade. E um lugar onde ele possa trazer cura para as feridas e para as profundas inseguranças dentro de nós. Vamos aproveitar esse momento para agradecer a Jesus. Por causa da sua obra na cruz, nossos corações estão limpos E nossos pecados são lançados tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Que você experimente a presença de Deus hoje, que habita em seu coração. Que Deus amoroso e gracioso ele é. E nosso amor de Deus. E nosso amor de Deus. E nosso amor de Deus. Obrigado.